Gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na pista de skate de Campo Grande. Ah, e antes disso, já deixe seu like, aí você já se inscreve no canal, que vai estar aqui embaixo. Então, vamos acompanhar. Eu vim andar aqui na pista de skate de Campo Grande. Gente, eu tô de skate, eu tô de patins aqui, eu vim andar de patins na pista de skate. E eu tô morrendo de medo, tô morrendo de medo, mas a gente vai descer pela escada, pelo amor de Deus, a gente não vai descer daqui não. Gente, eu resolvi treinar um pouquinho na quadra, porque ali tem rampa pra descer e vai ser muito difícil. E eu não sei andar, tá? Porque ele é um barulho da nossa pista. Só porque ele é um barulho da nossa pista. Não sei andar. Quem sabe andar, escreve aí nos comentários. Eu sei não. Eu sei. Esse negócio aqui é central. Mas, caindo ou não caindo. Gente, olha, tá muito bonito aqui o visual, mas eu não quero atrapalhar ninguém, porque tinha gente andando. E eu gostei muito de gravar, foi muito legal aqui. Mesmo não saber onde andar, eu caí, mas vale muito a pena vir aqui. O visual é muito bonito. É muito lindo. Beijo. 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 Beijo.